Olá pessoal, tudo bem? Carlos Corrêa, do Visão Clube, em mais um Reviews da Visão Custom, um review um pouco diferente hoje. Cliente de Minas Gerais, sentadinho na recepção lá e a gente não poderia deixar de mostrar, tá? Segunda vez que ele vem, hoje ele trouxe duas armas, eu vou fazer um review diferente então com as duas armas que ele trouxe, uma Taurus 1911, tá? Muito bonita ficou essa arma e ele trouxe também uma bereta ali que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, da vez anterior ele trouxe cinco armas, gostou do nosso trabalho e veio fazer então um trabalho aqui, né? 1911 dele. Cara, fizemos um trabalho de ajuste aqui, ó, que simplesmente, né? A arma fica totalmente muito justa, tá? Fica justa como uma Springfield, como uma arma importada, tá? Por conta do, né? Um trabalho que se faz de ajuste no ferrolho e também da luva de cano, enluvamento de cano, tá? Então isso aqui aumenta muito a precisão da arma, a gente trabalha a coroa dela, depois faz o enluvamento de cano, põe a guia de mola dupla, né? Faz tudo um trabalho de amaciamento total, aqui temos a segunda ação da mola, massa com a fibra ótica, tá? E ele optou aqui por uma alça sem fibra. Então, é o nosso modelo aqui, né? Inclusive registrado aqui, a nossa combate pistol, né? Da custom series, da visão. Uma tala aqui com sublimação, aumento do botão liberador, gatilho de alumínio, trava ambidestra alongada, conjunto de cão, ciro, malatríplice, malarreal, com a tala que acompanha já o funil, né? Uma gravação aqui especial, né? Com a logo dele, que ele nos forneceu, que também é possível fazer. E um cromo duro com as laterais espelhadas aqui, ficou muito bacana, esse lado ficou diferente porque ficou fosco na parte de dentro, né? Olha só que bonito que ficou. O padzinho no carregador, tá? O carregador da Taurus, né? Ele abre por baixo, então a gente consegue botar esse pad, fica muito bom. Então, né? Vamos ao que interessa, né? Eu vou fazer um disparo aqui a mais ou menos uns oito metros e vamos ver o que acontece. A gente usa aqui uma recarga bem... Pnei 18 bem mais ou menos pra levar, né? Trabalhar com a arma numa condição não 100%, né? Vamos lá. Esse abafador é muito bom. Pronto, Pedro? Pronto. Pronto. Bom... Vou no alvo do meio então, na obrenha de baixo. Pronto. 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 emocionei que falou para dar uns tiros puxa vida a forte munição a arma fria a caloura que ela não deu nenhum da obra é bom conhecer a zinha rápido aqui dei duas gatilhadas normal então pessoal a continuando aqui nosso review visão clube a fazer o review mais um review visão custo ato com uma linda arma que a uma beretta 92 x é essa arma nova da marma é muito pouco uso mas ela tinha um arranhado no ferrolho que incomodava nosso cliente a ea gente produziu que uma cor especial de ciracote que ficasse muito próximo ela ficou tom sobre tom ficou linda arma a temos um cromo duro espelhado no cano uma massa de mira com fibra um trabalho especial aqui um alongamento da trava com essa trava que ficou ficou muito muito funcional e deu um apoio cara que empunhadura tem essa linda arma muito bom cara aquele amaciamento visão nossa ficou muito macio e ainda seria feito uma alça de mira especial tá mas na realidade estamos desenvolvendo agora logo vocês vão ter notícia aí de uma alça de mira regulável somente regulagem de altura e para suprir principalmente a categoria production tá então teremos isso para ps 9 para glock para xdm e estamos adaptando uma que ele vai na próxima vinda é que ela vai ser mais compacta tá aí muito robusta vamos instalar aqui também vai ficar completa então arma ficou sensacional fizemos também que o cromo duro nos carregadores ó isso é algo de muito muito agrega muito valor principalmente na manutenção né bem por idinho e é isso aí falou para tirar com essa arma aqui e se eu consigo colocar dentro da albreg com a outra me emocionei e agora já tô mais vamos lá então vamos emendar aqui que o o cliente está esperando lá com essa pontinha roxa que eu vou ter que acertar cara vamos lá botar aqui uns 10 tirinhos aqui tá bom a escolher tá tá escasso mesmo né pedrão e lá então o brecha de cima Uhul, pra mim tem que dar uma baixadinha na mira Uma subidinha na mira Mas, cara Que coisa deliciosa que a gente ia tirar Pô, e ela dá Ela dá um apoio aqui também, ó Dá uma referência aqui nessa chavetinha Maravilha Arma fria, aberta Vamos dar uma olhadinha Já fiz o meu treino Matinal Aí, ó Dentro da obraia Olha que Que grupinho bacana aqui, ó Pra mim teria que subir um pouquinho Um pouquinho a mira, né? A massa, ela é um pouquinho Larga, né? Então ela Ela fechou a obraia aqui Perdi um pouquinho a referência Mas tá bom É isso aí Então, pessoal, aí, ó Deixa o likezinho aí no nosso vídeo Aí, por favor Se inscreva no nosso canal Tá? Verifique as nossas mídias sociais Aí, dê opinião Vamos interagir Nesse momento aí De engajamento aí Visão custom Visão clube, né? Sempre firme aí na ponta Puxando esse segmento Que vai continuar Vai continuar forte Tá? Forte abraço pra todos Transcrição e Legendas Pedro Negri Já pensou em ser um visionário do tiro? E fazer parte de uma plataforma de conteúdo Recheada de programas, dicas e séries Conteúdos exclusivos e sem censura Cursos de manutenção Instalação de peças e acessórios Recarga, armaria e muito mais E ainda ter um clube de benefícios online Com muitos descontos Nas melhores marcas e produtos do Brasil Então seja um visionário do mundo do tiro Somos um canal de referência no segmento Criado para fortalecer a paixão pelo tiro E compartilhar o conhecimento Incentivando também as novas gerações Assista onde e quando quiser Programas e séries para todos os gostos Do iniciante ao instrutor Tiro prático Caça IPSC Tiro para defesa Podcast Dicas e entretenimento Visão Clube A sua plataforma de conteúdo Benefícios e cursos do mundo do tiro